Fala galera, bem vindos a mais um vídeo de Resident Evil 7 aqui pra vocês Estamos aqui de volta no navio, vamos lá, no fluido Pô, mas... Eu queria pegar as coisas que eu tinha antes lá, mas aquelas bombas, pá Aquelas paradas lá, sei lá, que não rola Puta que pariu Ai papai, vai dar ruim Só tô vendo o que eu tenho aqui, eu tenho pólvora, fluida, ok, ok, beleza Eu devia ter ido ver aquela porta primeiro, antes de vir aqui, né Mas já estamos aqui mesmo, foda-se Mano, se uma menina daqui, ela me fala, vamos ser uma família, eu falo agora Vem que vem Vem que vem, eu sou sua mãe, sou seu pai, sou o que você quiser, filha Só não mata eu Eu já passei por essa parte, não lembro Vai dar susto Tá, ele tá no S2, é o último andar, lá de baixo Olha o menininho demoniada Tá no inferno, essa desgraçada Putz, a gente vai ter que ir lá embaixo, então, pra salvar o Eton O problema é se a gente vai chegar até lá, né, não sei Ok, mapa do navio Chave de roda Tá, a gente não tem a chave pra usar aqui Ah, metralhadora Puta que pariu Eu quero essa metralhadora Merda, merda Ah, não vou pular lá embaixo, não Ah, vou fuçar mais um pouco aqui Algo me disse que tem alguma coisa por aqui Essa aqui é a parte que eu vim Essa aqui é a parte que eu tava Ó, pegar uma bomba de controle remoto Ok Vamos ver onde a gente tá A gente tá aqui Mano, o bagulho é grande, hein A gente tá no 4A, a gente tem que chegar no S2 Puta que merda, bicho Eu queria achar aquela Aquela chave do Ah, tá, 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 tá Aqui é a cabine do capitão Então a chave deve estar por aqui A bomba Ok Mano, eu tenho certeza que a chave tá por aqui, velho Putz, eu vou ter que fazer um Putz, eu acho que era agora pra ter usado aquela bosta Tá, aqui não tem nada Aqui eu já tô voltando pra onde eu tava Ah, tudo sai no mesmo lugar Mano, eu tenho quase certeza que é aqui, velho Em algum lugar, mano Nossa, que bosta Que bosta Que bosta Ah, não tem nada aqui não Foda-se também Quem é o metralhador do inferno aqui Aqui nós é hardcore, enfim Hardcore é o caralho Eu queria que era o metralhador Ah, bosta Ah, vamos pular aqui mesmo Vai, foda-se Vai, mina Só Gorda Ok, 3F Tá, só seguir dentro aqui Vamos deixar aquele save, né, velho Deixar aquele save Que eu tô sentindo o pior Então a gente já deixa aquele save Por lado Ok Ok Também pro lado certo aqui Ok Aí é só descer até o S2 A gente tem que ir até o S2, né O legal é que a gente tem Duas bombas e quatro balas Será que vai dar bom? Façam suas apostas, meus amigos Tá, vamos ver onde que eu dei esse aqui Tá, então se não dá por aqui A gente vai ter que Sala de Nossa A gente vai ter que achar essa bagaça Pra Estourar ali Puta que merda Mano, eu não faço nem ideia de onde tava aí Bem que eu acho que a gente pegou em cima, né A gente tá num ar Caralho, não lembra onde eu peguei Puta que pariu Lavanderia Estoque Quarto de beliche Ah, vamos dar uma fuçada aqui, velho A gente Vê o que rola Eu nem vou matar bicho, mas nem tenho bala pra matar bicho Aqui vai aparecer mais um bicho Eu não quero Tá, aqui eu tenho que usar o negócio Mas eu tenho que achar E eis a questão Tá, galera A gente vai ter que Vamos ter que subir o andar aqui Pra fuçar esses andares Pra ver aqui qual que é, velho Eu não lembro Tá, vamos pro último andar aqui Eu não lembro se a gente Ah, o último tá trancado Tá, mas o último a gente já foi também Puta merda Dá pra entender tudo, velho Tá, bala Fluido, ok Eu acho que aqui a gente não passou Pólvora É, definitivamente aqui a gente não passou Parece estar quebrado Ok Tá, a gente tem que achar a bosta da pólvora aqui também Mano, tem muita coisa pra gente achar, velho A gente tem que achar um negócio pra abrir aqui Tem a desgraça da pólvora Não, do Daquele elemento desgraçado Ó, aqui tem que quebrar aqui pra gente chegar lá A gente tem que lembrar Quer desagir? Que merda Olha o tanto de coisa que eu vim fazer Ó, vá pra onde é o inferior Salve item Abra a porta com agente corrosivo Pega a metrador Encontre a chave do armado de capitão Tá fácil mesmo, né? Mas eu sinto que tem mais coisa aqui, cara Vamos subir lá de novo Vamos ver Tá, vamos tentar ir lá na cabine do capitão Aqui é o quê? Aqui é a ponte Tá, a ponte Tá, aqui é a cabine do cara Cara, eu tô quase usando minha bomba aqui, velho Sério mesmo Deixa eu ver o negócio A gente não tem pra fazer, né? Caralho Eu fui muito burro, velho Eu não devia ter usado aquela hora Tá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui Aqui nessa parte Eu acho que tá quebrado Cara, sério Eu não faço ideia pra onde eu vou Onde ir? O que fazer? Onde moram? Assista no próximo Resident Evil Cara, eu vou ficar andando sem rumo, cara Porque eu não sei, mano Pra onde que eu vou, velho Tá, ok Pegamos aqui mais um negócio Aqui a gente cai pra onde a gente tava Ok Aqui dá pra uma escada Que eu acho que eu já fui Já, já fui nessa bosta Cara, eu já fucei tudo aqui, mano Será que é essa salinha aqui? Deixa eu ver essa salinha, mano Ah, essa salinha é o elevador? Sim, é o elevador Beleza Mano, eu já fucei tudo aqui, cara Tá ok Já fucei tudo aqui Sala de controle Caralho Que merda A gente tá na mesma parada de antes A gente tem que fazer tudo Eu não achei nada Eu tenho que abrir ali pra pegar a metralhadora E essa bomba aqui A gente tem que descer pra salvar o item E a gente não consegue achar nem a chave Nem nada Tinha que lembrar Que merda de andar É aquele que a gente pegou Pegou o Eita Caralho Que cagada, velho A gente tem que Esse hotel a gente conseguiu descer De boa A gente tá no 3A Entre no elevador por cima Lois, o carro está totalmente queimado Nós tínhamos um substituto Mas tivemos que usar ela para consertar algo Na aula médica 3A Você vai ter que pedir para o Dr. Wendel Vai ser Wendel Porque eu não sei falar Pô, outro nome Preciso diminuir a sala das marcas Mas não posso descer Eu tenho ela fácil Que coisa volte a funcionar Ah, a gente tem que achar A parada Tá, beleza A gente consegue subir E consegue descer O que é isso que a gente pegou O que é isso que a gente pegou Ah, uma facosa Muito louca Tá aqui também Com agente corrosivo Ai, caralho Que susto Filho da puta Caralho Filho de demônia Porra, pra que dar esse susto Aqui tinha uma bomba 16 anos Após o pelador de Reconseed Os sobreviventes ainda estão sofrendo Caralho Que top Mano Os caras fazendo Filho químico Os caras fazendo menção A Reconseed Nossa Sensacional Tá, nessa parte Só tem uma bomba Pelo que eu tô vendo Mas com certeza Deve ter mais alguma coisa Que não me mostraram Até saber De onde que essa desgraça pulou Mas enfim Aqui também tinha uma bomba Tá, depois a gente vai pra lá Mano Vamos aqui primeiro Ah, eu Matei? Matou Beleza Deixa eu só Fazer mais dois aqui, né Pra deixar lá de Ok Opa, aqui abriu o lixo Se não tem nada Ah, beleza Tinha uma porta E eu passei por baixo Beleza Vim só Só jumenta Tá, isso aqui não tem nada Aqui No bagulho que a gente tava A gente não conseguiu entrar Vocês lembram? Puta que pariu Nossa, velho Como é que eu vou saber A porra da Nossa Nossa, velho A gente precisa Saber Nossa Eu não sei agora Tem que deixar na mesma ordem Fiquei na dúvida Era da mesma ordem Show de bola Galera, pegamos a gente corrosivo Caralho Caguei, mano Caguei muito Beleza A gente consegue pular ali? Não, não conseguimos pular Beleza Tô mandando então mesmo Tá aberto A gente já pegou O agente corrosivo Nossa Agora aumentou O tanto de coisa Que a gente tem que fazer Ó O cara Cotou E aí, cotocão Calma Vai cotocão Corra aí Arrete o cotocão Desgraçado Tá ok Destrancamos a porta Beleza Opa Pegamos uma bomba Sem querer Beleza Aqui é onde A gente tava lá Com Deixa eu ver Vamos usar uma Mada de defesa Aqui Porque né Aumenta aquele Seio aqui também Save Save sim Ok Vamos ver aqui Agente corrosivo Maravilhoso Estou adorando Palitia Oh Maravilha Bicho 3 Ok Mas aqui A gente já leu Lá também Ok De boas Vamos seguir Aqui galera Deixa eu só ver O negócio Aqui a gente tem Uma porta Pra abrir Com um agente corrosivo Vamos abrir Lá pra ver E depois A gente desce Nossa Tanto de bomba Que essa desgraça Tá dando Chave de armário Capitão Ok Nada Sai daqui Mano Quer pegar o negócio Aqui embaixo Ok Beleza galera Vamos fazer o seguinte Vamos subir Mano Eu vou subir Primeiro Pra pegar as coisas Depois a gente desce Que eu acho que fica melhor Ok Beleza Eu não gosto Quando o jogo Salva sozinho Velho Por que eu tô sangrando? Nossa A gente tá subindo Pro céu Não é possível Tanto Essa escada Que duas horas Pra subir Ok Descemos aqui Esse barulho Não é bom Desbarulho Não é bom Não Caralho Ok Beleza Vemos aqui Desgraçado Tá Espaço insuficiente Putz Tá Vamos fazer o seguinte Então Vamos fazer mais um negócio De Nossa Fiz duas curas Não era pra fazer duas curas Merda Deixa eu ver Deixa eu ver se abriu espaço Aqui Esse aqui de baixo Beleza Consegui me pegar também Show de bola Agora a gente tá Tá equipadaço Beleza Aqui tá de boa Vamos descer aqui Não dá pra ver Minha vida Como é que tá Mas como eu tô com Bastante Minha vida Vou usar Um aqui Só pra Vai Vou só meter um save Aqui Porque eu sei que tem Um negócio de save Ali Porque eu sou desses Eu sou aquele cara Que salva a cada Dois segundos Pra né Não perder Beleza Vambora Fiz eu gastar a bala à toa O Zé Cotoco Beleza Vamos lá Usar o agente corrosivo Aqui Não sei o que tem aqui Mano Que lugar é esse Eu não lembro Da gente ter explorado Essa parte Ah Essa foi a parte Que a gente morreu Que voou pra lá Putz Não tô gostando disso Véi Não sei o que eu tô fazendo Só tô apertando Ai caralho Ai caralho Gordão Tá Gordão a gente vai ter que matar A gente vai ter que matar Ah, caralho! Que susto, gordo. Caramba, que susto, velho. Tava de voar, porque pensei que era um bicho normal. Mas era um gordo. Ok, beleza. Ok, ok. Ok. Mais bomba aqui. Se eu não me engano, a gente detonar ele com duas ou três bombas. Tá, beleza, galera. A gente conseguiu aqui de boas. Aquela parte, aquele negócio que a gente pegou ali, eu acho que é pra fazer algum... É pra uma das partes do elevador. Vambora então. Isso daqui, pra que serve? Como é que a gente abre isso aqui? Deixa aqui. Agora a gente tem que consertar o elevador. Tá, gente? Só falta encontrar o fusível. O resto das coisas a gente já fez. Ok. Pera aí. Pera aí. Antes eu vou... Vou meter aquele save lá maroto de novo. E a gente vai pra parte de baixo que também... Naquela parte do elevador que a gente caiu ali, tinha um pra subir, que a gente subiu e tem a parte de baixo. Ah, tem essa parte de cima e tem a parte de baixo. Essa parte de baixo, pra falar pra vocês, eu tô com mais medo do que a de cima. Pera aí. Posta. Nossa, velho, é muito bicho. Nossa, agora deu muito bicho. Essa parte aqui a gente já... A gente já tinha ido de boa. Ah, tá. A sala da recriação lá tá fechada. Tá, beleza. Vamos lá, então. Deixa eu só fazer mais item aqui. Ah, não tem o erva. Puta que bosta, hein. Tá. Essa sala aqui, ó. Pera aí que eu tô usando bagulho aqui. Pera aí que eu tô usando bagulho aqui. Uma água aberta. Preciso de ervas. Tá, mochila. Pegamos aqui mais um negócio. Bomba. Nossa, mano. É muita bomba, molecada. Meu Deus, eu tô com medo. Pô, uma erva. Munição. Vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou... Não, vou esperar, mano. Não tem mais nada aqui. Beleza, mais nada aqui. Beleza, aqui a gente já fez a limpa também. Tranquilo. Tranquilo. Deixa eu ver um negócio. Vai pra cá. A gente vai pra parte da escada aqui agora. Deixa eu só ver um negócio. Pra onde que a gente vai? Tá, do último andar, ok. Penúltimo, ok. 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 Tá, agora a gente vai ter que ir descendo, galera. Opa, aqui é errado. Tá, mas aqui eu tô subindo. Tenho que descer. Tinha que vir aqui, ó. Será que eu consigo usar um negócio aqui? Não. Já tem que... Putz. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos subir e depois a gente vê o que a gente faz. Ah, eu acho que eu sei o que a gente tem que fazer. Ah, tá, 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 tá. Já sei o que a gente tem que fazer. Posta. A gente tem que achar outro lugar pra subir agora. Sala de manutenção. Deixa eu ver pra cá. Vamos lá ver o que que tem. É o fusível que a gente tem que colocar no... Ah, vou ter aquele save, né, de aproveitar que tá aqui. Bom, galera, eu vou finalizando a gameplay por aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente já vai continuar. É isso aí. Continue apoiando com o seu like. É isso aí. Se você é novo, se inscreva no canal. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Resident Evil 7. É nóis. Fui!